Décimo quarto salário dos aposentados. Nesse vídeo eu quero trazer para você uma notícia maravilhosa que acaba de sair sobre o relatório do décimo quarto salário dos aposentados. Você vai tirar suas dúvidas sobre quem tem direito ao décimo quarto salário e o décimo quarto salário dos aposentados agora vai ter uma novidade que você estava nessa expectativa, nessa esperança final. Como vai funcionar o pagamento? Como vai funcionar os valores? Quais são os valores do décimo quarto salário do INSS? Você vai saber nesse vídeo. Eu vou trazer aqui para vocês o André Janones, vai estar aqui também o Ricardo Silva e com certeza agora com os detalhes prontos. Ou seja, o relator que é o Ricardo Silva, a pessoa responsável por falar sobre valores, sobre falar como vai funcionar, quando vai ser pago o décimo quarto salário? Essa é a maior dúvida. Todos os dias aqui no canal eu escuto. João, quando vai ser pago o décimo quarto salário? Então se é essa a sua dúvida, eu quero trazer nesse vídeo agora para você acompanhar até o final e saber os detalhes verdadeiros do décimo quarto salário. Se você não ficar nessa expectativa aí do décimo quarto salário do INSS, eu vou receber, eu não vou receber. Você vai saber exatamente quem tem direito, quais são os valores, quando será pago. Tudo vai ficar muito mais claro aí na sua cabeça, afinal está todos os dias saindo uma novela o décimo quarto para cá, é outra data para cá. Eu quero trazer algo mais conclusivo para você. E claro, eu trago aqui no canal as pessoas que são responsáveis por fazer a coisa acontecer. Não é simplesmente eu falando, é a prova social de quem está botando a mão na massa, de quem está lá no Congresso Nacional, em seu nome. Para você que é aposentado e pensionista do INSS. Eu vou mostrar o vídeo deles aqui que vai ficar claro para você, mas eu queria que você respondesse uma pergunta. Além de você colocar aqui no comentário qual é o estado e a sua região, você apoia o décimo quarto salário? Você acha que vai ser pago? Você continua duvidando? Ou você continua dizendo aquela frase assim, eu só acredito quando cair na minha conta? Coloca aqui a frase e a frase que eu gostaria de ver aqui sim, é aquela, eu tenho fé e eu agora vou passar a crer para ver, que é o que eu quero que aconteça agora. Então acompanha esse vídeo, vai estar aqui o Ricardo Silva, vai estar o André Janones explicando para você os detalhes do décimo quarto salário do INSS. Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de Brasília, para todo o Brasil, com a informação extremamente importante. Em primeira mão para todos vocês, eu estou aqui na comissão agora e nós vamos falar com o deputado Ricardo Silva, ele que é relator do projeto que visa instituir o décimo quarto salário para todos os aposentados do Brasil. Nós vamos passar aqui para vocês, em primeira mão, qual o conteúdo desse relatório que, repito, abre caminhos para a instituição do décimo quarto salário no nosso Brasil. Deputado Ricardo Silva, seja muito bem-vindo aqui à nossa rede social. André Janones, primeiro, o relatório está em minhas mãos, em primeira mão para todo o Brasil. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um parente que é aposentado, pai, mãe e avô, compartilha essa live, porque a informação é de agora. Em primeira mão, o relatório do projeto que institui o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas está sendo apresentado nesse momento. Uma pausa antes de vossa excelência ler o seu relatório, para a gente deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo. Você que é aposentado, que tem uma mãe aposentada, um pai aposentado, o avô, a avó, o tio, a tia, esse assunto é de extrema relevância para todas essas pessoas que eu citei aqui, porque é a partir desse relatório, esse relatório é a semente, é o nascedouro da possibilidade real de que a gente tenha instituído no nosso país um décimo quarto salário para os aposentados. Então, dependendo do conteúdo desse relatório, esse sonho pode ser sepultado, a gente pode encerrar esse assunto. Como a gente pode ter dado aí o primeiro passo efetivo para que se concretize, para esse aposentado familiar seu ter direito a esse décimo quarto salário anual? Vamos lá, deputado Ricardo, o parecer. Bom, o projeto é o seguinte, ele prevê um auxílio de um até dois salários mínimos para os aposentados do INSS. Por que isso, André Janones? Porque esses foram pessoas que não tiveram ajuda na pandemia. Você lutou muito e você é referência nacional. Esse nome aqui, André Janones, pelo auxílio emergencial de 600 reais, e mais do que isso, auxílio Brasil, ajudas para BPC, para LOAS, esse cara aqui é gigante. Do lado do povo é o nosso coca, do nosso lugar. É isso, parabéns André. E agora esse projeto vai trazer para os aposentados um auxílio também, um amparo, que na pandemia muitos perderam o emprego, filho, neto, tudo aumentou nesse país, combustível, alimentação. Então, é justiça. Justiça que a gente passa agora para vocês. Ele já foi aprovado em duas comissões da Câmara, falta na CCJ, que é a última comissão, dela já vai para o Senado. Então, a relevância histórica disso, agora nessa live, para todo o Brasil, compartilhem, mande para os quatro cantos do Brasil, marque o seu deputado aqui, porque esse está abraçando a bandeira com muita garra. Esse aqui defende o Janones, defende as bandeiras do povo brasileiro. Por isso que esse cara aqui é o que é gigante. E pode contar comigo, irmão. Parabéns. Quanto pelos aposentados, pelo povo brasileiro, porque realmente necessita do nosso trabalho. O relatório, então, é dando a validade, o pontapé inicial para que a gente tenha esse 14º salário para os aposentados aprovados. O relatório de vossa excelência é pela aprovação do 14º salário. Pela aprovação integral, pela constitucionalidade que o projeto é constitucional, ou seja, que ele é válido, que ele pode ser tocado e vai depender muito agora da cobrança de vocês. Chamo vocês, podem entrar no meu Facebook também, Ricardo Silva, lá estamos cobrando junto com o André Janones. E é uma alegria poder compartilhar de um tema tão importante. André, parabéns, você que está agora se aventurando numa, realmente, uma disputa difícil. Com coragem, esse jovem aqui, se colocando como pré-candidato à presidência da República. Um nome que defende as pautas do povo brasileiro, por isso, tem meu apoio aqui na Câmara. Parabéns. Obrigado pelo seu trabalho, meu muito obrigado, em nome de todo o povo brasileiro, por estar do nosso lado, por estar junto, aí não só em relação às ações que beneficiam os aposentados brasileiros, mas o povo em geral. Deputado, só para finalizar, esclarece uma questão interessante que eu vi aqui da análise desse relatório. Está entregando as fontes de onde tirar o dinheiro, né? Isso. Porque a discussão é sempre essa. Populista. Ah, está falando em auxílio, aonde vai arrumar dinheiro para pagar o auxílio? Está falando agora em 14º salário para os aposentados, de onde tirar dinheiro para pagar esse 14º? Então, deixando claro que foi o que mais me chamou a atenção da leitura desse relatório, esse relatório, ele mostra exatamente onde está o dinheiro para pagar o 14º salário para os aposentados. Então, não cabe mais essa discussão, essa de, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, vai quebrar o país. Esse argumento, ele está sepultado com o relatório do deputado Ricardo Silva. E digo mais, não tem um centavo do governo aqui. Esse relatório pegou o estudo do próprio Ministério da Economia. Estamos reavaliando isenções tributárias, entre elas de bancos, que não pagam imposto como devem no Brasil. O povo paga no arroz, no feijão, no combustível. Banqueiro não paga. E muitos conglomerados que têm isenções vergonhosas, é o que nós estamos revendo. Nem o governo vai poder falar que não tem dinheiro. Por quê? É sugestão do próprio Ministério da Economia. Tanto que o projeto foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. Deputado, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. E aqui, só dizer mais uma coisa para vocês. Está aqui o argumento, o relatório, brilhantemente feito, entregue pelo deputado Ricardo Silva. E fica aqui o argumento para você, quando aquele colega, aquele seu amigo, dizer, ah, mas não tem de onde tirar, isso é populismo, isso é politicagem barata. Diz para ele o seguinte, que o relatório que está aqui nas nossas mãos, esse relatório prevê de onde tirar o dinheiro. E sabe de onde vai tirar o dinheiro? Vai tirar de banqueiro, de quem está faturando bilhões e bilhões para colocar na sua mão, para colocar na mão de quem precisa realmente dos aposentados brasileiros. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, que Deus os abençoe para que esse projeto seja aprovado o mais rapidamente possível. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho